Meus Amigos Meus Amigos Compreendam A Razão Da Minha Dor Ai, 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 Ai Ao Saber Esta Notícia Coração Quase Parou Porque Minha Namorada Com Um Outro Se Casou Porque Minha Namorada Com Um Outro Se Casou Ao Saber Esta Notícia Coração Quase Parou Ai, 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 Ai Eu Não Sei Mais O Que Faço Com Isto Que Aconteceu Estar Vivendo Com Outro O Amor Que Era Meu Estar Vivendo Com Outro O Amor Que Era Meu Eu Não Sei Mais O Que Faço Com Isto Que Aconteceu Ai, 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 Ai Ao Chegar Na Casa Dela Morreu Minha Esperança Vi Em Sua Mão Esquerda Uma Linda Aliança Vi Em Sua Mão Esquerda Uma Linda Aliança Ao Chegar Na Casa Dela Morreu Minha Esperança Ai, 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 Ai Bunga A CIDADE NO BRASIL